E se tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos, de tus deseos. Filha, você é uma mulher muito forte e não pode se deixar abater. Não, 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 não. E não vou fazer isso só por mim, mas também pelo meu bebê. Sim. Eu sei que o Jerônimo vai te fazer muita falta, mas estamos todos aqui pra te apoiar. Eu sei. E justamente isso está fazendo eu recomeçar a minha vida. Do que está falando? Que agora que eu estou enfrentando sozinha essa situação, estou me dando conta da importância do Centro Esperança, Regina. E eu quero voltar. Eu gostaria de fazer as mulheres que estão lá sentirem que também contam com o meu apoio, que não estão sozinhas e que eu agora as entendo muito mais porque estou passando pelo que elas passaram. Não sabe a alegria que me dá ouvir isso porque é verdade. Nós que temos vivido essa situação, sabemos a dor que sentimos quando perdemos alguém. Eu também queria continuar no Centro. Sei que com o que aconteceu, talvez não me queira mais como voluntária, mas... Agora, mais do que nunca, eu sinto esse chamado pra ajudar. Todos nós erramos, Constança. Às vezes somos levados pelas emoções e não medimos nossas ações. Mas eu sei que não agiu de má fé e nada me faria mais feliz que ter vocês duas colaborando comigo no Centro Esperança. Puxa, obrigada, Regina. Eu te peço perdão de todo o coração. Ai, tia... Além do mais, temos que fechar o cerco porque a Josefina não pode voltar a nos fazer mal. Não sei se souberam, mas a mulher que me deixou a menina roubada testemunhou que a Josefina estava envolvida no caso. A minha mãe estava no manicômio, tia. Não, não pode ter sido ela. Mas foi de lá que ela agiu para fazer mal a mim e a Regina. Boa tarde. Boa tarde. Posso ouvir a senhora Renata ou a senhora Regina? Sim, senhor. Entre, por favor. Obrigado. Antônio? Sim. À vontade. O que está fazendo aqui? Não me avisou que vinha pra cá. Terminou o trabalho que estava fazendo? Ah, não. Não, Regina. Oi? Tudo bem, Antônio. Entra, por favor. Vem. Obrigado. Como vai com a Estança? Oi. Regina, Renata, tive que vir para a capital. E acabo de descobrir uma coisa muito importante com relação ao Jerônimo. Não, por favor. Não quero saber nada dele. De verdade. Renata, você tem que saber. Não, mas de verdade, sério. Tem que saber que o Saúl mentiu. Como mentiu? O Jerônimo não viajou com a Marina. Como não? Os dois tomaram um voo juntos para a capital. Não, não foi assim. Eu sei que na lista de passageiros está o nome do Jerônimo, mas ele nunca subiu naquele avião com a Marina. Ela está vivendo sozinha aqui na capital e não sabe onde está o Jerônimo. O quê? O Jerônimo nunca deixou a cidade para viajar com a Marina. Agora, a questão é saber onde está o Jerônimo. A Marina disse isso? Sim, está tão preocupada quanto você. Não tem ideia do que está acontecendo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, 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 meu Deus. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, obrigada. Ele está bem. O Jerônimo... Ele não me deixou. Ele não me deixou. Vocês estão vendo? Eu sabia. Sabia que o Jerônimo era incapaz de fazer uma coisa dessas. Sim, quando a Adriane e o Matias me contaram, eu também não acreditei. Não é possível. Ele sempre te amou tanto. E eu também não acreditava, é sério. Eu também não acreditava. O problema é que, bom, aconteceram essas coisas, mas eu também sempre soube que não podia ter lido com ela e que ele me ama. Renata, isso já está provado. Mas agora, o que vamos fazer, se ele não está nem na cidade e nem na capital e não ligou para ninguém, é porque alguma coisa deve ter acontecido. Nós vamos procurá-lo. É isso que nós vamos fazer. Temos que encontrá-lo, né? Claro que sim. Sim, sim. Na fazenda já sabem, né? Não. O único que sabe é o padre Severino. Eu avisei porque estava preocupado com a sobrinha. Claro, então tem que ligar para a fazenda. Tem que falar com o Carlos. Com certeza já tem notícia do Jerônimo. Olha, eu sei que tive culpa, Antônio. Porque, como eu disse, para não me avisarem nada sobre ele, então não devem ligar por isso. Sim, filha, porque se não for por isso, terá que dar parte na polícia. Fazenda Bonita. Manoela, é a Renata. Estão sabendo do Jerônimo? Não, não, senhora. Deixa eu falar com o Carlos, por favor. Sim, 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 dona Renata. Só que ele está lá fora. Eu vou chamá-lo. Mas para não deixá-la esperando, me diga para onde quer que... Olha, peraí. Não, Manoela, você não está entendendo. Eu preciso falar com o Carlos urgente. Vai, procura que eu espero na linha. Mas corre, por favor. Sim, agora mesmo. É minha. Vá procurar o Carlos e diga que a dona Renata precisa falar com ele agora. Mas corre. Tá, corre. Já foi, pelo amor de Deus. Então foi por isso que veio para a capital? Sim, mas também para resolver outro assunto. Mas o padre estava muito preocupado e eu aproveitei para ver. Mas não é possível. Não é possível que depois de tantos dias não tenhamos notícia do Jerônimo. Ele não pode ter desaparecido assim do nada. Regina, Regina, avisa para o meu pai. Liga, por favor. Sim, é uma boa ideia. Vou ligar agora mesmo. Com licença. Claro. Alô, Renata? Carlos, eu preciso que você vá agora mesmo à delegacia fazer uma queixa para procurarem o Jerônimo. Por quê? O que houve? O Antônio veio procurar a Marina e descobriu que o Jerônimo não veio com ela. O Saul mentiu. Mas e... e o registro dos passageiros? Carlos, eu não sei o que houve. O Jerônimo não veio com ela. Ele está desaparecido e estamos com medo que alguma coisa tenha acontecido. Por favor, vai até a polícia agora mesmo. E pede para procurarem o Jerônimo. É urgente, Carlos. Por favor. Tá bem. Não se preocupe. Agora eu e o Lázaro vamos até lá. Vamos manter contato. Lázaro, vamos até a cidade. O Jerônimo não está com a Marina e a polícia tem que começar a procurá-lo. Como assim ele não está com a doutora? Como assim ele não está com a doutora? Eu sabia, sabia. Não tinha certeza que o meu bonitão não ia fazer uma coisa assim com a esposa. Ah, mas não fique tão contente, Matilde. Porque eu não sei o que é pior. Se pensar que estava com ela e tinha abandonado a dona Renata ou... Ou não saber o que foi que aconteceu com ele. Porque poderia estar até... até morto. Ai, madrinha, vira sua porção para lá. Ai, que é assim? Ai, não fala isso. Já falei com seu pai. E aí? Ele disse que vem pra cá. E pediu ao investigador que viesse pra cá também. Ele contratou um investigador particular. Por favor, Renata, não fica chateada. Por quê? É que o seu pai acabou de me contar que no dia que voltou pra capital, decidiu contratar um investigador pra encontrar o Jerônimo. Queria esclarecer tudo, exigir que ele se retratasse. É o meu pai, né? O Gonçalo não pode te ver sofrer. E eu queria que você percebesse que você podia enfrentar o Jerônimo. Eu sei. E talvez esse investigador já tenha alguma informação, algum dado? Sim. Talvez, talvez. Eu tenho que sair. Aonde você vai? Não demoro. Eu vou sair. Antônio, você pode vir comigo, por favor? Não se preocupe, eu não vou demorar, tá? Eu não acho que seja um bom momento pra você sair. Não, mas eu vou sair de qualquer maneira, Regina. Prometo não demorar. Com certeza os seguranças vão me acompanhar. Tá bom, mas onde é que você vai, Renata? Por favor, não faz mais perguntas. Não demoro. Antônio, me acompanha, por favor. Antônio, por favor, cuida dela, tá? Pra ela não fazer nenhuma loucura. Não se preocupe. Vamos, Antônio. É terrível. É terrível. Meu Deus. Bom, como podem ver, eu tenho que ir pra casa imediatamente. Isso é verdadeiramente terrível pra Renata. Seu Gonçalo, por favor, eu quero ir com o senhor. A Renata é minha amiga e com certeza vai precisar de mim. Mas é claro. Claro que sim, Adriana. Obrigada. Se uma coisa é necessária pra Renata neste momento, com certeza é o carinho de todos nós. Claro, não se preocupe com a empresa, papai. Pode ir tranquilo, Gonçalo. E por favor, nos mantenha a par de tudo que acontecer. Aliás, já falou com o investigador? Sim, mas é claro. Eu vou vê-la em casa. Eu vou indo. Vamos, Adriana. Tá, eu só vou pegar a minha bolsa e te encontro no elevador, tá? Até já. Obrigado. Então amanhã mesmo vou viajar para solicitar uma permissão e revisar os vídeos do aeroporto do dia 25. Se o senhor Linhares tomou esse voo, tem que aparecer nesses vídeos. E se não, vamos ver quem foi que usou sua identidade. Eu estou sabendo que já fizeram uma denúncia do desaparecimento do Jerônimo. Por isso, as autoridades já estão sabendo do caso. Suponho que isso vai facilitar as coisas, não é? Isso mesmo, senhora Monterrubio. É, desculpe, mas... Desde que o meu pai contratou o senhor, já teve alguma informação? Tá sabendo de alguma coisa? Não, não, não. Eu estava tentando localizá-lo na capital, mas é óbvio que ele não está aqui. No prédio dele, ninguém o viu. É, bom, mas eu queria propor... Eu queria ir com o senhor. Vamos viajar, eu posso identificar perfeitamente o meu marido e também posso ver os vídeos, posso identificar a pessoa que... Não, não, Renata, não. É melhor que você fique aqui, filha. No seu estado, não é bom que ande pra cima e pra baixo como uma barata tonta. Espera aí, eu não estou perguntando, papai. É meu marido. Renata, escute. Estamos falando do meu marido? O Gonçalo tem razão. Tem que pensar no seu bebê e em você. Precisam de repouso. Filha, filha... Paizinho. Por favor, me perdoa. Você sabe que eu jamais falaria assim com você, mas é que se trata do meu marido, me entende? Eu quero fazer qualquer coisa pra ajudar a encontrá-lo. Se for necessário, eu posso ir com o investigador, checar os vídeos junto com ele? Faria isso por mim, não? Claro que sim, com certeza. Bom, olha, perdão por interromper, mas isso não vai ser necessário. O seu Gonçalo me entregou algumas fotos do senhor Linhares quando solicitou meus serviços. Além do mais, eu acho melhor, senhorita, que eu viaje sozinho. É pela segurança de vocês. Ok. Isso mesmo, filha. Além do mais, o detetive com certeza é um profissional. Eu sei. Obrigado por sua compreensão. Ele sabe fazer muito bem o trabalho dele, Renata. Eu agradeço, seu Gonçalo, mas também é melhor que ninguém saiba que estamos procurando o senhor Linhares. Pelo que disseram, se alguém quis que ele desaparecesse, é melhor que essa pessoa pense que vocês estão conformados e aceitaram a versão que já tinham. Mas o senhor está querendo dizer que talvez possam ter feito mal a ele? De acordo com o que contaram, sim. Mas é melhor não nos adiantarmos. É isso mesmo. Por favor, não vamos adiantar isso. Nós temos que confiar e ter esperança. É melhor não pensar em nada disso até ter fundamentos, Renata. Por favor, não é isso. Exatamente, seu Gonçalo. E também quero falar com a doutora Marina. Alguém tem o endereço? Eu mesma posso dar. Ela quer colaborar. Eu vou pegar o endereço dela. Renata, Renata. Eu anoto para ele o endereço e o telefone. Fica calma. Eu preciso vê-la. E espero que possa me dar uma fotografia do senhor Saul. Seria de muita utilidade. Tudo bem. Eu vou anotar o endereço. E aí